Olá, é uma satisfação estar com vocês novamente. Meu nome é Maristela Zamoner, trabalho com borboletas em unidades de conservação, em outras áreas, e entre as minhas atividades está a coordenação deste canal. Hoje trazemos uma discussão sobre alguns registros de borboletas especiais aqui de Curitiba. Então, inicialmente, peço que vocês permaneçam conosco no canal, se cair o sinal dessa transmissão, porque nós retornaremos o mais breve possível. Nosso trabalho aqui é voluntário. Estamos voltando esforços para trazer para vocês conteúdos relevantes sobre a nossa natureza. E o que nos incentiva é ver crescendo a quantidade de pessoas interessadas em conhecer os nossos tesouros naturais. Então, pedimos que vocês nos ajudem, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e divulgando este trabalho, que é feito com muita dedicação. Bom, como a participação no chat é exclusiva para inscritos, se você quiser participar, faz a inscrição já e vamos ao assunto de hoje. É uma transmissão mais ou menos rápida, num assunto que não podia deixar de ser tratado aqui. E ele já vai começar aqui com uma provocação, né? Será que a borboleta, a zecla, a estraelena não existe? Vamos ver, então. Olha só. Primeiro a gente vai falar sobre este artigo, que foi publicado agora, recém publicado, faz alguns dias, e ele é resultado de um trabalho feito no iNaturalist, um projeto conduzido no iNaturalist, que visa reunir registros, primeiros registros de espécies raras vivas. E nesse projeto acabou entrando o registro de uma borboleta aqui de Curitiba, que é essa borboleta aqui, que foi identificada pelo próprio descritor como Arzecla estraelena. Esse bicho está, esse registro, né? Ele está tombado hoje na coleção ecológica de entomologia do Museu Aberto de Biodiversidade, do ICT-Bio, Instituto de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade. Aqui embaixo está o número de tombo, né? 2020-111. Muito bem. Eu vou apresentar aqui agora uma linha do tempo sobre esse grupo de borboletas. São borboletas que pertencem ao gênero Arzecla, mas não estão inclusas aqui. As borboletas com esse padrão morfológico aqui do cantinho, como o da Arzecla nubilum. A gente vai trabalhar com outro padrão aqui, que vocês já vão ver. Então, o primeiro registro que a gente tem é de uma Arzecla taminela, né? Em julho de 2018. Esses registros são do quê? Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de espécimes que foram fotografados, foram registrados e seguiram na natureza, cumprindo seu papel ecológico. Então, esse primeiro registro aqui de Arzecla taminela, ele foi feito por uma cientista cidadã, Clarice Dorosinski. Aí a gente tem aqui fevereiro de 2019, um registro de Arzecla arza, que você já pode ver mais ou menos como que é a aparência desse grupo de borboletas. E um outro registro do Eloi, para o dóce, de uma Arzecla taminela, também em fevereiro de 2019. Em março de 2019 tem mais Arzecla arza, e aí aparece essa borboleta com padrão diferente. Na época, esse bicho eu registrei aqui no dia 18 de março de 2019, e na época, analisando algumas linhas aqui, e considerando que na cidade a gente tinha essas duas espécies, Arzecla arza e taminela, eu considerei que podia ser uma aberração de Arzecla arza, a partir da observação dessas linhas que eu falei para vocês aqui, e a gente vai ver um pouquinho melhor para frente, tá? Aí a gente segue na nossa linha do tempo aqui, abril de 2019, com mais Arzecla arza, junho de 2019, mais uma Arzecla arza, julho de 2019, outra, janeiro de 2020, uma taminela, aí aparece um outro bicho diferente aqui, que apresenta uma linha amarela, de um amarelo bem vivo, próximo da borda da asa aqui, essa é a Arzecla calátia, e em maio aqui de 2020, a gente tem mais dois registros de Arzecla calátia, agora tem mais um aqui, de outro observador de borboletas aqui da cidade, o Roberto Cirino, em novembro, avançando na nossa linha do tempo, em novembro de 2020, mais dois registros de arza, mais um aqui do Roberto Cirino, em dezembro de 2020, mais um registro, registro de Arzecla arza, em janeiro de 2021, a gente tem dois registros de Arzecla arza, e mais um de calátia, aí vem fevereiro de 2021, dois registros de Arzecla arza, mais um de Taminela, agora do Cauã Menezes, em março de 2021, o observador de borboletas, Roberto Cirino, registra mais uma borboleta com este padrão aqui, com este padrão da extraelena, em abril de 2021, então a gente tem mais um registro de calátia, e mais um de Taminela, ao todo então, a gente tem o que? Nesse intervalo de tempo, aqui desde dois mil, meados de 2018, até agora, nós temos na cidade, na Grande Curitiba, registro, doze registros de Arzecla arza, lembrando que estamos falando aqui dos registros, registros de borboletas, que eles seguiram com o seu papel ecológico, depois de serem registradas, então a gente tem doze registros de Arzecla arza, a gente tem cinco registros de Taminela, e cinco de calátia, e mais esses dois de Arzecla extraelena, isso aqui são os nossos totais. Agora vamos dar uma olhadinha nessa linha do tempo aqui, e outros eventos que aconteceram enquanto esses registros eram realizados. Então a gente tem aqui esse registro de Arzecla extraelena, segundo o descritor da espécie, em março de 2019, esse registro foi feito em Curitiba, observa que aqui nós vamos acompanhar com uma pinha, aí a gente tem, em dezembro você veja, quando esse bicho foi registrado em Curitiba, em 18 de março de 2019, essa espécie Arzecla extraelena não estava descrita, ela veio a ser descrita alguns meses depois, em dezembro, e o seu descritor é o Slot Balint, do Museu de História Natural da Hungria, Ok? Muito bem. O que aconteceu? Como nós fizemos esse registro de Calate, é um registro incomum, ele não é uma borboleta que a gente encontra todo dia, nós tivemos a participação do Aron So, que é um especialista da área desta família, dos licenidos e olicanidos, lá da Singapura. Ele tem uma participação muito positiva no iNaturalist, que é a plataforma de biodiversidade, ciência, cidadão, de todos esses registros estão disponíveis para consulta de qualquer interessado no mundo, então ele tem uma participação muito ativa com essa família, ele é extremamente positivo nessa participação, no sentido da generosidade de participar das identificações, explicando o porquê que ele pensa que é aquela espécie, quais são os caracteres, fornecendo fontes de consulta, então é uma contribuição que ele traz para a plataforma muito valiosa. E ele observou que nós tínhamos registrado essa Arzecla Calate aqui em Curitiba, e considerou um registro incomum, e resolveu revisar os nossos registros daqui para trás, desse momento aqui para o passado. Ele revisou todos esses registros e aí ele encontrou esse registro desta borboleta e comunicou imediatamente, olha aqui, houve uma descrição de uma borboleta com este padrão agora em dezembro, agora em dezembro houve essa descrição. Então essa aqui, ele disse, olha, é uma Arzecla Estraelena, que foi descrita pelo Slot Valente. O que nós fizemos? E imediatamente fizemos contato com o descritor da espécie. E o Slot Valente foi também muito generoso na sua resposta, respondeu rapidamente, em menos de 24 horas ele respondeu, e falou para a gente, olha, esse bicho não tem nenhuma marca amarelada dentro dessa faixa escura, ele não tem nenhum padrão aqui, então é a morfologia dele combina com a Darzecla Estraelena. E como no artigo ele tinha colocado um conteúdo a respeito da distribuição, considerando que a distribuição dela estaria na Colômbia, que é onde o tipo foi coletado, o exemplar que foi usado para a descrição, ele considerou no artigo que a distribuição desse bicho fosse restrita à Colômbia. E quando ele nos respondeu sobre ela, sobre esse registro aqui de Curitiba, ele considerou que possivelmente que a distribuição teria que ser revista dessa espécie, porque a espécie que ele colocou como irmã dela no artigo, que é a Taminela, tinha uma distribuição mais ampla, então ele falou que as duas deviam ter uma distribuição ampla. Então ele reconheceu a espécie como Arzecla Estraelena e considerou que o conhecimento sobre a sua distribuição precisaria ser revisto para uma distribuição mais ampla, incluindo aqui a região onde nós estamos. Muito bem, aí chegamos em 2021, em março, e o Roberto Cirino, nosso observador de borboletas aqui, que faz registros importantíssimos, ele registra uma borboleta com essas características, mais uma vez. E agora, em setembro, a gente tem essa publicação nova, que tem como primeiro autor um pesquisador da Austrália, envolvendo o Aron só por intermédio de uma ligação que ele tem com uma universidade no Reino Unido, e mais dois pesquisadores dos Estados Unidos. Então a gente percebe que este registro inicial aqui acabou fazendo um movimento interessante aí, se considerando a possibilidade, né, que o próprio descritor coloca, de se tratar de uma, de uma, da espécie que ele recém descreveu. Então vamos ver o que ele coloca nesse artigo. Ele diz, no artigo, que a borboleta, a espécie mais próxima da Arzecla Estraelena, seria a Arzecla Taminela, essa aqui, que a gente também registrou em Curitiba. E ele diferencia essas duas espécies no artigo. De que forma? Falando que a Taminela tem esse padrão aqui, que vocês estão observando, ele não é liso, ele tem um padrão aqui, que na Estraelena não tem. A Taminela também tem essa faixa escura aqui, que a Estraelena não tem. Isso eu estou falando dos caracteres que a gente observa nesses registros de campo. Beleza, então ele colocou lá no artigo dele isso, olha, a Arzecla Estraelena é assim, a Arzecla Taminela é a mais próxima dela e tem diferenças, então a Arzecla Estraelena é uma nova espécie. Vamos ver um pouquinho em detalhes isso aqui. Como que é a distribuição dessa Arzecla Taminela aqui, na nossa área? Eu apontuei aqui, assim, mais ou menos, os locais que eu consegui encontrar de registros da Taminela. O objetivo disso aqui é só para a gente perceber que a distribuição é ampla, ok? Não tem o objetivo de ser muito preciso, mas só para perceber como a gente encontra esse bicho em vários pontos aqui da América do Sul e América Central. Aí veio a Arzecla Estraelena, que foi descrita a partir de um único exemplar, um macho, coletado na Colômbia. E se pensava, como eu comentei com vocês, o Slott Barrett considerou que a distribuição desse bicho era mais ou menos restrita a essa região. Aí surgiu o nosso registro aqui de Curitiba e o descritor da espécie nos falou que passou a considerar a possibilidade dessa distribuição ser muito mais ampla, como a sua espécie irmã, considerada irmã no artigo, Arzecla Taminela. Até aí tudo bem. Vamos ver, então, algumas outras informações que constam no artigo de publicação da descrição da Arzecla Estraelena. Ali o Slott Barrett e os coautores colocam que essa descrição, como eu comentei com vocês, foi feita a partir de um único macho e não se conhece a fêmea da Arzecla Estraelena. Ao mesmo tempo, ele fala da Arzecla Kalatia neste artigo, colocando que não se conhecem machos de Arzecla Kalatia. E é uma espécie que se caracteriza, inclusive, isso é o caráter que está na chave de identificação por essa marca aqui, submarginal, que é a margem, então, abaixo da margem, imediatamente abaixo da margem, a gente tem esse amarelo vívido aqui. E isso seria o caráter de identificação da Arzecla Kalatia. Ok? Isso aqui, então, é o que a gente encontra no artigo de descrição da Arzecla Estraelena. Beleza, agora a gente vai olhar para os nossos registros de campo, ok? Eu comentei com vocês que eu tinha pensado que isso aqui podia ser uma aberração de Arzecla Arza por conta dessas linhas que eu destaquei aqui, que eu achava mais semelhante Arzecla Arza do que Tami Nela, considerando apenas o que a gente tinha de registro em Curitiba. Agora, analisando Kalatia e Estraelena, a gente nota que essas linhas são muito parecidas. E o que há de diferente entre elas é justamente essa faixa amarela aqui. Olha só, agora aqui em destaque, para a gente perceber como que é a comparação, então, da Kalatia, Estraelena e Tami Nela. Destaquei as linhas para a gente perceber que elas são realmente bem diferentes, a Tami Nela, das outras duas aqui. Ok? Bem diferentes. Vamos, então, aqui aplicar rapidamente o que a gente chama de técnica da sobreposição. A gente coloca uma fotografia sobre a outra em transparência. A gente nota que não há um encaixe dessas linhas. E nem mesmo das marcas amarelas aqui centrais. Como você vê, essa Tami Nela, ela tem uma marca mais estreita aqui, ó. Na sobreposição, a gente percebeu. Certo? Olha ali, ó. Agora, a gente sobrepõe na Kalatia e percebe que também não combina. Né? Também tem diferenças tanto dessas linhas quanto da espessura dessa marca amarela aqui. Então, vamos comparar as duas aqui. A extraelena com a Kalatia na sobreposição. E aí que vem uma surpresa, né? Porque existe uma compatibilidade considerável entre as duas aqui. Exceto por essa marca amarela. Muito bem. Então, vamos ver agora como é que fica a questão dessas três espécies. A Tami Nela com essa distribuição. A extraelena até que se prova o contrário, né? Com essa distribuição. E a Kalatia aqui também tem uma distribuição super ampla. Desde a América Central lá, tem registros que nós realizamos aqui em Curitiba e deve ter outros, obviamente, certo? Esse aqui, como eu falei para vocês, é um esboço, digamos assim, bem por cima da distribuição com o único objetivo de mostrar que é ampla a área de distribuição desses bichos. Muito bem. Então, a gente volta agora para o nosso mapa aqui de registros em Curitiba e eu vou separar conforme a nossa observação aqui, a minha observação de semelhança entre Kalatia e extraelena, eu vou separar essas duas espécies, tá? Então, a gente tem aqui o registro 2019, surge a extraelena em março, em dezembro, a gente, em janeiro de 2020, a gente tem a Kalatia, começa a aparecer alguns exemplares de Kalatia, né? Novo exemplar de extraelena em 2021 e agora eu vou pegar esses exemplares todos e vou colocar lado a lado para a gente ver. Olha aqui. Estão lado a lado, tá? Qual que é a ordem que está aqui? A ordem de ocorrência. A primeira foi a extraelena, depois um grupo aqui de Kalatia, então veio mais uma extraelena do Roberto Cirino, esse registro eu acho muito interessante, importante, a gente já vai ver por quê, tá? E aqui vem mais uma Kalatia do Cirino. Então, nós temos três exemplares que o Cirino registrou e os outros eu registrei, todos em Curitiba. Então, aqui vamos mapear e vamos entender direitinho numa ordem estabelecida de acordo com a intensidade dessa marca amarela submarginal aqui. Então, veja, eu reordenei, tá? Isso aqui é uma ordem cronológica e aqui eu reordenei conforme a intensidade dessa marca. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê os dados científicos, ok? Que é o registro em si, o nome do coletor do dado, a data e o pontinho aqui é o local do mapa na cidade de Curitiba onde o registro foi realizado. Então, veja que interessante isso aqui, pessoal. A gente aqui pegou a borboleta que tem a marca mais forte e foi diminuindo essa intensidade gradativamente em ordem aqui. E aí a gente percebe que, poxa vida, como é variável isso aqui, não é? Entre as espécies. Aí vem a pergunta, quantas espécies nós temos aqui? Se isso é tão variável, será que isso aqui é uma outra espécie já que não é exatamente igual aqui? Essa aqui será que é a outra? Essa aqui é mais uma? Aqui mais uma? Olha que coisa interessante esse registro do serino que ele tem um pontinho aqui amarelado. E no primeiro registro de extraelena não tem nenhum ponto amarelado, a gente não vê nada de amarelo. aí fica a pergunta, será que isso aqui não é uma variação? O que é mais provável? A gente ter esse monte de espécies aqui ou que isso seja tudo variação de uma única espécie? Essa é a pergunta, essa é a provocação que fica nessa transmissão aqui. E aí, obviamente, escrevi novamente para o Slott Barlin e perguntei para ele se existia alguma possibilidade do macho que foi usado para descrever a extraelena ser, na verdade, um macho de calate, já que não se conhecem os machos de calate. Afinal de contas, os bichos são extremamente semelhantes, exceto pela marca amarela, que é extremamente variada, pelo menos, nos bichos que a gente encontrou aqui em Curitiba. É uma variedade enorme que a gente encontrou aqui. Apesar de serem poucos registros, não tem nenhum igual do outro aqui. E o que seria mais provável? Aí a gente tem que pensar em conjunto com todas as pessoas que têm interesse nesse tipo de estudo para verificar o que pode estar acontecendo aqui. Então, a gente tem o registro em Curitiba, esse registro envolveu o Aronçó da Singapura, que tem ligação com uma universidade na Inglaterra, pessoa extremamente generosa que nos ajuda nas identificações, ele que reconheceu a Arzecla como extraelena. temos o Slot Ballet do Museu de História Natural da Hungria, que sempre foi muito bacana também com a gente, sempre mostrou respeito pelo trabalho que nós fazemos, respondendo com generosidade. Aí entra o Thomas Mizar, do lado da Austrália, que junto com os outros coautores dos Estados Unidos colocaram esse registro, esse primeiro registro de Arzecla extraelena como um primeiro registro de espécie rara viva aqui em Curitiba, e temos os nossos cientistas cidadãos aqui em Curitiba interessados no assunto e curiosos para saber. Então, por enquanto o que a gente tem é isso, eu achei extremamente relevante trazer a público, porque uma das características do trabalho que a gente faz é justamente a transparência, né, inclusive sobre a comunicação que estamos estabelecendo com o descritor da Zécla extraelena, o Slott Barrett, e aqui eu trago para vocês um artigo que eu disponibilizei no meu blog lá, né, Bióloga Maristela, Blogspot, com mais informações a respeito do que eu comentei com vocês nessa transmissão, e um outro assunto muito importante que está diretamente relacionado ao que nós estamos falando aqui. Isso aqui é uma tabela que eu montei a partir de dados do iNaturalist numa série que vem desde o ano 2000 até o ano 2020 e mostra o número de registros de borboletas no Brasil, o número de espécies, o número de pessoas que participaram das identificações e o número de observadores, de cientistas cidadãos. E a gente nota por esse gráfico que está havendo um crescimento exponencial aqui, um crescimento vertiginoso. Muito curioso, essa linha verde aqui é a linha do número de observadores. Olha que lá no começo essa linha era mais baixa do que a quantidade de identificadores e era ainda menor do que a quantidade de espécies de borboletas no Brasil. E isso aqui acabou se invertendo. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de observadores de borboletas, nós temos mais de 5 mil observadores de borboletas no Brasil. São pessoas interessadíssimas nos conteúdos que dizem respeito às borboletas. E aí a gente percebe como começa a ficar mais importante ainda essa transparência das informações, a disponibilização aberta dos conteúdos e dos materiais. Esse pessoal todo aqui é pessoal potencialmente interessado em conhecer as nossas borboletas. E a gente nota que a partir daqui aproximadamente que começou a esse crescimento e aqui a gente tem dois marcos importantes que eu diria que é o site do Butterflies of America que disponibiliza fotografias de diversos exemplares de tipo que estão nas coleções pelo mundo das borboletas. E aqui a gente tem a publicação do livro do Haroldo Paulo Júnior que é a primeira grande compêndio que nós temos com registros dos bichos vivos. Muito importante isso aqui. É só um panorama para a gente perceber que esse movimento está crescendo está crescendo ganhando velocidade ganhando quantidade de pessoas e não tem como a gente imaginar que isso não vai não vai interferir de nenhuma maneira no conhecimento sobre as borboletas vai e já está interferindo no conhecimento não só na na formulação de novos conhecimentos mas também na revisão deles. Então é um movimento belíssimo ele vai muito mas ele vai muito além de um grupo de pessoas empolgadas não é só isso são pessoas que de fato estão trazendo conhecimento o que que eu coloco como sugestão diante desse quadro que eu coloquei para vocês dessas duas borboletas e dessa provocação de que talvez de jogar a pergunta se será que a Zé Clastraelena existe mesmo ou existe essa espécie ou será que o único exemplar usado como o tipo usado para descrever será que ele não era uma Zé Clacalatia está aí a provocação e eu acho que os cientistas cidadãos podem fazer uma grande contribuição aqui mantendo a tensão nesses bichos em campo a tensão redobrada é o que eu sugiro a tensão redobrada então registrar todos os indivíduos do grupo que forem encontrados por que isso por que a gente fala isso às vezes acontece de você do cientista cidadão querer apenas ter a sua lista que é totalmente legítimo ter a sua lista de espécies então às vezes ele vê espécies repetidas e não vai fotografar porque aquela ele já tem só que como esse grupo ele está se mostrando mais ou menos crítico eu peço para vocês e sugiro que qualquer bicho que vocês encontrem com padrão semelhante a esse fotografe e disponibilizem publicamente né muita atenção aos rituais de acasalamento e as cópulas porque eles podem nos mostrar de morfismos de morfismos sexuais ou seja diferenças entre machos e fêmeas dentro da mesma espécie muito importante tentem entender como que esses rituais acontecem nas diferentes espécies para poder identificar na hora que vê isso em campo para poder reconhecer olha isso é um ritual isso que está acontecendo aqui é um ritual e se envolver uma dessas espécies ele é mais importante ainda porque pode eventualmente revelar um demorfismo cópula então é importantíssimo importantíssimo né outra coisa adicionar o registro da planta na eventualidade de se registrar uma oviposição porque aí a gente já vai ter uma dica de hospedeira que pode ser uma informação extremamente valiosa para que que no futuro se pesquisem as fases jovens que também podem vir a compor o esclarecimento de toda essa essa questão envolvendo essas borboletas aqui né então eu quero agradecer imensamente aos meus colegas cientistas cidadãos com quem nós com quem estou trabalhando no projeto listas ecológicas espécies de borboletas curitiba e paraná que é um projeto de ciência cidadã do museu aberto de biodiversidade que está coordenado pela coleção ecológica de entomologia esse projeto está registrado no ministério da ciência tecnologia e inovações ele é membro participante da rede brasileira de ciência cidadã então eu quero agradecer a esses grandes parceiros pela disponibilidade de desenvolver esse trabalho constituindo essas listas agradeço em especial dentre eles ao Tiago Barbosa pelas discussões a respeito das identificações de espécies outro agradecimento especial aos cientistas cidadãos que disponibilizaram as fotografias que vocês viram aqui nessa apresentação Roberto Cirino que fez observações importantíssimas para o caso Eloy Prodóximo Cauã Menezes e a Clarice Dorossinsky que não conseguia a resposta dela a tempo mas eu tenho certeza que ela liberaria a imagem dela mesmo assim eu deixei de fora porque a gente nunca sabe de qualquer forma ela fez o primeiro registro desse grupo de borboletas aqui que consta no AENET o Onildo Marini do ICMBio lá de Brasília que ele me aguentou falando sábado à noite desse assunto obviamente também o meu marido que não aguenta mais talvez ouvir falar de Arzecla Estraeliana há anos ouvindo falar desse assunto e lembrar que nós estamos de portas abertas a ciência cidadã ela quebra alguns paradigmas então quando eu trabalhava coletando borboletas com consultorias e tal a gente tinha o que de sistemática você coleta o bicho em campo e você tomba esse bicho num museu então ele vai para uma gaveta e ninguém tem acesso a isso no seu curador e quem ele autorizar então eu que coletei o bicho e que está dentro de um projeto meu eu que tenho a obrigação e a responsabilidade de ir atrás de pessoas que tenham interesse no que foi coletado ali até para participar das identificações quando a gente fala em ciência cidadã em acesso aberto a gente quebra esse paradigma ele inverte a ordem porque como nós trabalhamos disponibilizando tudo para que qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta possa ver nós estamos automaticamente dando acesso a qualquer pessoa que tem interesse então quem quiser quem tiver qualquer interesse está livre para participar nós estamos de portas abertas aqui para discutir o caso com qualquer interessado o canal da casa do biólogo está aberto para qualquer pessoa que queira discutir essa questão que queira apresentar alguma proposta de hipótese de pensamento enfim a gente está de portas abertas tá bom pessoal esse é o paradigma da ciência cidadã é transparência e portas abertas para finalizar eu tenho os recadinhos finais aqui ai Sufo você está aqui seja bem-vindo seja muito bem-vindo a gente está no final da transmissão mas eu vou deixar os recadinhos aqui a gente tem um curso que vai começar dia 15 de outubro agora na PUC borboletas de Curitiba diversidade e conservação é um curso de 15 horas vai ser bem bacana ele é todo presencial tem muita gente me perguntando sim mas não vai ter a distância a gente está se organizando para disponibilizar um curso a distância um pouquinho mais para frente mas dessa vez acabou aparecendo essa oportunidade com a PUC junto com o ICT Bill e a gente vai tocar esse curso nesse momento aí são 15 horas em 3 dias é o dia 15 de outubro dia 22 de outubro e dia 23 e o livro Ciência Cidadã e Biodiversidade que a gente vai lançar agora nos próximos dias já então esses são os recadinhos finais são as nossas informações era mesmo uma transmissão rápida só para situar os interessados a respeito desse caso da Zé Clastra Helena então agradeço a participação de quem está agora com a gente de quem vai assistir depois parabenizo aos cientistas cidadãos que fizeram esses registros que a gente comentou hoje esses e outros são muitos registros valiosos preciosos que estão sendo produzidos e agradecer a todo mundo que de alguma forma contribuiu positivamente com o trabalho que está sendo feito aqui agradecer as pessoas que respeitam esse trabalho que entendem a importância que tem e reiterar que as nossas portas estão abertas tanto do canal para que a gente traga informações consistentes de qualidade de pessoas interessadas nos conteúdos quanto as plataformas de biodiversidade dos nossos registros então pessoal muitíssimo obrigada em breve estaremos juntos e aproveitem agora que estamos retomando um período de calor para intensificar nossos registros de borboletas Curitiba Paraná e Brasil muito obrigada e até breve tchau tchau